Oi, eu sou a Lele e vou contar uma história pra você. E hoje a história é do menino Pedro, um garoto muito bacana, mas que vivia com medo. Vem acompanhar. Não, mas não era o medo Michuruca, do Saci, Homem do Saco, do Chocupe. O Pedro tinha um medo muito difícil de superar. Pedro vivia com medo, mas era medo de errar. Quando os amigos do Pedro lhe convidavam pra brincar, Pedro, vamos brincar! De pique-pega, cabra-cega, futebol queimado, Pedro logo respondia, não, obrigado. Pois só de imaginar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, Pedro parecia que ia pifar. Ficava todo preocupado, com medo da gozação. Melhor nem brincar do que ficar parecendo um bobão. Então, preferia ficar sentado, assistindo desenho animado. E Pedro passava os dias assim, sozinho, assistindo televisão, a maior chateação. Quando Pedro foi pra escola aprender as letras e os números, é claro que ele se viu em maiores apuros, porque tudo aquilo era pior do que viver o escuro. Cada vez que a professora dizia, hoje vamos ter nova lição. Os seus amigos ficavam curiosos na maior agitação, mas Pedro faltava pouco morrer do coração. Pedro sofria, ai, 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 como sofria, tentando entender, e aquilo tudo era o sofrimento de doer. Lição nova, logo vem prova, e eu vou ficar com cara de boboca. E o Pedro tinha medo da gozação, e aqueles pensamentos iam e viam na maior agitação, mas só serviam mesmo pra causar aflição. Quando a professora pedia, abram seus cadernos. Pedro começava a sentir muita raiva, chorava, esperneava, dava xiliques e verdadeiros tremeliques. Borracha, então, nem queria ouvir falar, porque borracha só usa quem acabou de errar. Copiem no caderno. Era a frase mais temida. Só de imaginar, começava a sentir frios, calafrios, arrepios, e chorava rios e rios. De imaginar que teria que copiar tudo no quadro, dava um desespero. Com muitas palavras, assim, cheias de montão, é claro que eu vou errar, e será uma tremenda gozação. E o medo que o Pedro tinha era pior do que o medo do bicho papão. Mas houve uma noite que algo diferente aconteceu. Pedro adormeceu e uma fada apareceu. Muito prazer! Eu sou a fada das crianças que tem medo de errar. Pedro não podia acreditar. Ele já ouviu falar da fada dos dentes, da fada da bela adormecida. Mas aquela fada ali não era muito conhecida. E a fada foi logo convidando o Pedro para passear. Quero que você venha comigo conhecer um lindo lugar. Aposto que você vai gostar. Pensando que no passeio não tinha nada que acertar ou errar, Pedro aceitou o convite sem medo, sem reclamar. Usando a varinha de condão, voaram sem avião. E depois de voar bastante, chegaram em um reino bem distante. Pedro olhou a placa e achou tudo muito interessante. Que reino é esse? Perguntou o Pedro. Você vai conhecer agora! Respondeu a fada, fazendo uma careta engraçada. Pedro olhou, olhou e olhou para ver se estava vendo direito. Porque tudo ali era muito perfeito, sem botar nenhum defeito. Todas as flores eram iguais. Todas as árvores eram exatamente iguais. Todas as casas eram milimetricamente iguais. Todas as ruas geometricamente iguais. E Pedro olhou tudo aquilo e estranhou. Eu não vejo nenhuma pessoa. Quem é que mora aqui? E a fada começou a rir. Pedro, ninguém mora aqui. Por acaso, você leu bem o que estava no portão? É o reino da perfeição. Dessa maneira, nenhuma pessoa aqui mora. Por acaso, você conhece alguém que nunca errou? Pedro coçou a cabeça, pensou e pensou, mas não conseguia lembrar de alguém que só soubesse acertar. A fada abraçou Pedro e falou com a voz macia. Pedro, agora você já sabe que medo de errar é bobagem e não combina com alegria. Quando Pedro o acordou, lembrou do seu sonho e foi correndo contar tudo para sua mãe e decidiu que estava na hora de fazer uma nova história, seguir uma nova trajetória e conquistar sua vitória. A partir de agora, eu não vou mais ter medo de errar e se isso acontecer, eu não vou mais sofrer e se algum colega implicar, eu não vou mais ligar. E depois daquele dia, a vida do Pedro se transformou. Quando seus colegas lhe convidavam para brincar, Pedro, vamos brincar! De futebol ou queimado, Pedro logo respondia, Oba! Vou me divertir um bocado. Já não se preocupava mais se ia jogar certo ou errado. Gostava de ter amigos e curti-los ao seu lado. Na escola, então, quanta diferença! Pedro percebeu que aprender é muito mais legal do que se pensa. E agora, o que importa é entender o que cada dia tem para trazer. Experiências, novidades, alegrias de viver. E eu nem preciso dizer que agora, Pedro é muito mais feliz, pois entendeu que nessa vida todo mundo é aprendiz. E a história que eu contei foi deste livro aqui, O Menino que Tinha Medo de Errar, escrita por Andréia Viviana e ilustrado por Caroline Carrossini. E você? Se identificou com o menino Pedro? Também sente medo de errar? Eu espero muito que você tenha gostado dessa história. Beijos! Tchau, tchau!